Moda casual, executiva, fashion, moda noite para homem ou mulher, a Iris Tavares tem tudo e me veste lindamente neste programa, sempre com peças belíssimas, com muito critério e mostrando para você que está em casa, tudo que a loja tem para todos os estilos eu visto agora uma camisa agradabilíssima para o trabalho, para o seu dia animale também com essa calça, animale num jeans super bonito, trash nesse azulzíssimo então a Iris é uma dica aqui do programa para você na hora de se vestir, procure Iris Tavares, o telefone aparece no seu vídeo sempre peças lindíssimas, exclusivas, marcas muito legais como essa que você está vendo, Iris Tavares e um beijo muito grande para toda a equipe do Divino Toque, que cuida de mim com muito carinho você está vendo a estrutura do Divino Toque, o lugar é bonito, é agradável, as meninas são muito competentes cuidam muito bem dos seus cabelos, homem ou mulher maquiagem, tratamentos estéticos, quarto exclusivo para o dia da noiva, com banheira ou seja, tudo que você precisa tem ali no Divino Toque bem em frente ao estacionamento do Senac, na Rua dos Juventus fácil, fácil, então faça contato, o telefone está no seu vídeo beijo para toda a turma do Divino Toque e daqui a pouco a gente volta com mais Amazônia S.A. pra você